Fala pessoal, eu sou o RG, e hoje eu vou mostrar pra vocês como a gente adquire a roupa do vazio, que é essa que eu estou usando aqui, que pra mim é a melhor roupa que tem, se alguém souber alguma roupa melhor, me deixe nos comentários aí, mas pra mim a armadura do vazio é a melhor que tem, tipo, ela não está completa, aqui está 1123, nos lacaios está 1500 e pouquinho, 1580. é muito forte, cara, os lacaios que não sofrem dano ainda, nossa, é absurdo, então, é ali, naquele obelisco ali, que a gente vai trocar fragmento, que você pega lá na ilha dos macabros, cada fragmento você pega um pergaminho, cada pergaminho você tem a possibilidade de obter alguma coisa, arma, armadura, enfim, mas vamos lá. E vou entrar com o cavalo, porque aí não dá nada, acho que eu posso entrar montado. E se eu consigo comprar lá, é aleatório né, então, ó, tá vendo? Vou comprar aqui, tá, beleza, ó, vou ver se eu consigo vender a biblioteca, né, não é, cara. Vou comprar aqui, tá, beleza, ó, vou ver se eu consigo vender a biblioteca, né, não é, cara. Eu tinha essa roupa aqui, agora, estranho. Já tinha ela. Você vê que o pergaminho sumiu, né, enquanto tem 27. Vamos ver se aqui. Eu vou pegar a minha. Olha, beleza. Isso aqui é... Aqui é um machado. Tá, aqui. Flash do lazer. O que que eu tô... Peguei a minha. Porrete pesado. Isso aqui é... Errante. 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 O que é? Já tem esse conhecimento. O que é? Não falo o que que é. Matéria de guerra. Hummm. Ponger. Matéria de guerra. Caralho. É o problema de você. Quem foi esse aqui? Amapácia. Mas porra. Amadrula de pele dragão. Não falo. Que que eu já tinha essa merda. Isso aqui. Não falo. Eu não sei. Ah, tá mas. O que é. Eu não sei. É que eu tinha essa merda. Mãe de Deus dragão Gaudia a sua função acho que não vai mostrar aqui uma ascensão não entendeu? massa do vazio que capitão né região médio silêncio já tenho já tenho interessante eu desaprendi tudo cara que merda capitão né o que isso aqui eu já sabia vou deixar oito aí agora vamos vazar daqui acho que eu já aprendi que eu tinha que aprender aqui não tem nada que eu queira não tem nada aqui vamos sair vou voltar lá para baixo é isso aí pessoal esse foi o nosso aprendizado aí do vamos aprender as roupas e armas do vazio se gosta do canal pessoal dá seu like curte compartilha e até a próxima vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá